Salve galerinhas do Horta Custom Transformando o Metal em Arte E aí galera Belezeira com vocês? Tudo certo por aí? Galera, hoje a gente vai mostrar pra vocês Um carro aí Que a gente andou vendo por aí Né Rob? Sim Pelo visto aí já tá parado A princípio já tem mais de 5 anos Tá? De 5 pra 6 anos E nós vamos mostrar pra vocês Esse carro hoje, então vem com mais Olha isso galera Vamos ver quem vai adivinhar que carro que é esse Será que a galera vai adivinhar? Já ficou fácil, ó a calotona Só lembrando galera Que nós estamos num lugar aqui Que ainda não podemos revelar, né Rob? Sim Onde que é? Olha isso Tá ficando fácil, hein Ó A calotinha tá até encerrulhando Olha aqui Vamos mostrar agora um negocinho aqui na frente Olha isso Olha isso Ó Agora ficou fácil demais, demais Olha isso galera Olha isso Será que vocês já descobriram que carro que é esse galera? É isso Ó Abre a porta aí pra galera ver, Raul Olha isso Olha isso Olha isso galera Dá uma olhada na interna desse carro galera Olha isso Começando pelo banco, ó Olha o banco, Rob Banco inteirinho Vira a vira, galera Carro com banco na frente, ó Não tem alavanca de câmbio, ó Olha isso Delete a alavanca, ó Cadê a alavanca do câmbio? Olha isso Ó a forração das laterais A traseira Tudo originalzinho, ó Qual a cor que tá o carro, ó Banco de couro, ó Olha isso Olha o forro de porca Olha isso O carro tá íntegro, hein Vamos sentar aqui dentro, aquele bicho Tá tudo sujo Tanto tempo que tá parado, ó Mas olha isso aqui, galera Dá uma olhada E aí, o que vocês acham? Cadê a alavanca de câmbio, Robs? Não tem, galera Alavanca de câmbio? Não tem, ó Cadê a alavanca de câmbio? E aí, o que vocês acham? Agora vocês não... Ó Ó o volante Ó o painel Agora ficou fácil, hein Super fácil, olha isso Olha aqui Onde é a alavanca de câmbio, galera Ó Ó E aí, já sabe que carro que é esse? Rádio toca-fita Ó É, galera Um opalão Ó o opalão O opalão Seis passageiros, ó Aqui, ó Quatro portas ainda, ó Olha isso Até um bichinho pelúcia aqui, é Olha isso Ó Ó o carro, galera Olha isso, ó Forração de porta Olha isso Ó o fechamento Aqui tá com a lona Aqui é o fechamento das portas, ó Ó Olha isso Ó Top o carro, hein Paradão Ah, vamos mostrar a lanterna pra galera ver Tá tudo, ó Olha ele aqui pra lá, coberto com esse negócio Olha isso, galera Os opaleiros de plantão aí do canal Dá uma olhada Olha isso Chevrolet o Pala Ó Lanterna de quina Quatro portas Olha a linha mesmo do carro O carro tá top, hein, galera Olha isso Ó Tá, tá uma louça Tem alguns detalhes na pintura e tal Mas olha isso Ó a frente do monstro, ó Tá bem apertado Aqui não dá pra ver direitinho Mas olha isso Ó a frente da criança Ó E aí, Rob, o que você achou do opalão? Achei bonito Top, né? Top É, galera, ó O opalão Ó Ó isso aqui Hã Quatro e cem Será que é isso mesmo? Modelo especial, ó Agora vocês veem Olha isso Olha a cor que tá a joia Olha só, galera Olha isso Pra você ter ideia O carro tá até cavaletado do chão, ó O carro não tá encostando no chão Ó A porta Tempo, tempo Que tá parado, ó Aí aqui em cima Imagina um projetão, hein, Rob O que você acha? Acho que tá legal O projetão aqui Ficaria Top das galáxias, hein Ó Mas olha a cor da caranga Mas olha a cor da caranga É isso aí, galerinha É isso aí, galera, ó Detalhinha Quatro e cem Os entendedores aí vão entender Né, Rob É isso aí, galera, ó Imagina, Rob Um projetão assim Olha aí, galera O carro tá tudo coberto com Uma espécie de uma capa Um plástico aqui Tá até apodrecendo já Porque Faz anos e anos Que tá por aqui, hein Mais, ó Carro tá top, hein Olha aí Ó Corzinha bege É isso aí, galera Vamos ver o que que O que que se sucede aí No princípio Pelas informações É um carro 1972, hein, Rob Deixa eu virar aqui Carro 1972 Modelo especial Quatro portas Né Câmbio na coluna Seis passageiros, pessoal É um carro muito fácil De se ver por aí Então vamos Vamos tá Tentando se aprofundar Mais um pouco aí E vamos tá trazendo mais Algumas informações Sobre esse carro pra vocês Se vocês gostaram Do conteúdo aí, né, Rob Já se inscreve no canal Acompanha a gente aí Já tamo indo rumo aí Os quatro mil inscritos, né, Rob Isso aí Tamo aí, galera Então vamos Vamos ver o desfecho Desse aqui Que a princípio Não tá funcionando o carro Tá parado O carro tá cavaletado Mas é um carro Que tem um potencial Muito grande A princípio A gente não é um perito Nisso, mas o carro Tem um potencial Grande, ó Isso aqui, galera Deixa eu ver Se a tampa dele Abre ao contrário Levanta de lá pra cá Assim que a gente tiver Mais detalhes A gente vem Mostrar pra vocês Beleza, galera? Valeu, é nóis Dorta Custum Deus abençoe Valeu